E se não tivéssemos o coronavírus? E se não tivéssemos a Covid-19? O que estaria acontecendo aqui na Praça Santo Antônio em Paramirim nesse momento? Dia 31 de maio de 2020, e a praça se encontra vazia. Se fosse um ano normal, estaríamos nos preparativos para o grande festejo de Santo Antônio, o padroeiro forte do nosso município. Mas agora, com todas essas mudanças ocorridas pelo vírus, não teremos os festejos de 2020. Muita coisa mudou. Nossa cultura e nossa rotina se transformou. De repente, ficamos de pernas para o alto. Nesse momento, o pessoal estaria armando suas barracas. O comércio de roupa, de sapatos, de perfumaria, estaria comemorando suas vendas. Tudo parado. Não temos barraqueiros colocando suas barracas. A prefeitura não está ornamentando a praça. Não temos o palco. Ninguém fala nas atrações que irão tocar. Este ano será um ano anormal para o nosso município. E para outros municípios também aqui do Nordeste, pois todas as festas foram canceladas. Não teremos forró, não teremos quadrilhas juninas, não teremos festa, não teremos desfiles, não teremos procissão nem missa. Tudo parado. Para evitar aglomerações e a proliferação do vírus. Mas, tomara que tudo passe e que o ano que vem tenhamos nossos festejos novamente. Vamos dar uma rodadinha aqui pela praça e mostrar a beleza da nossa singela praça de Santo Antônio. Ao fundo da igreja de Santo Antônio. Além do Noé, nossa praça, Se fosse o ano normal, o pessoal já estaria se preparando para o grande forró que iria acontecer durante as 13 noites nesta linda praça. Só ficou a saudade. Mas a vida é assim mesmo. Não sabemos o dia de amanhã. Temos que nos adaptar e viver cada dia como se fosse o último. Praça Santo Antônio e Paraminí. Muito bonita. Por aqui, várias atrações já se passaram. Como Paula Fernandes, caviar com rapadura, calcinha preta e tantas outras. Praça Santo Antônio. Ali temos a Praça do Forró. Praça do Forró. Praça enorme. Cabe uma multidão. Uma das principais festas de nossa região. Este é mais um vídeo do nosso canal. Se gostou, curta. Curta também o nosso vídeo. Ao fundo, a matriz de Santo Antônio. Rio de Janeiro. A matriz de Santo Antônio, sobre o tempo. A matriz de Santo Antônio é uma academia de honrada